Ele é engenheiro de formação, mas sempre empreendeu na área de fast food. Eduardo Salazar, diretor executivo da Brasil. Fala, Eduardo. Bom leandro. Prazer, meu irmão. Obrigado, Guilherme. Prazer é meu aqui com vocês. Vamos direto para o mercado. Como é que está o segmento de bares e restaurantes em Recife, em Pernambuco? O segmento de bares e restaurantes sempre foi muito atuante aqui como o terceiro polo gastronômico do Brasil. E agora está voltando a reaquecer, depois desse período de estagnação econômica. A gente está vendo que agora no segundo semestre está tendo realmente um crescimento maior, principalmente também gerado pelos aplicativos de delivery. Muito bom você falar nisso. Por esse novo comportamento. Exatamente. Eu estava conversando com o Durval. Me parece que eles não estão tirando uma demanda, eles estão acrescentando uma demanda. É importante a chegada desses aplicativos, Eduardo? Eu acho que é. Porque é uma segunda forma de faturar, né? É uma adequação a um novo comportamento das pessoas que querem almoçar no trabalho com mais tranquilidade ou querem fazer um jantazinho em casa. Isso não tira o motivo do cliente, né? Das pessoas irem para o restaurante como meio de se socializar, de experimentar novos áreas, né? Falando um pouquinho da associação, quais são os grandes desafios hoje da Brasel? A associação, ela busca representar o setor. Então, a gente está muito atuante nessa questão da legislação. Existem vários novos projetos de lei surgindo, né? Tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual. E a Brasel está muito atenta e participante em como isso possa não afetar diretamente os empresários, né? Que estão vivendo um grande desafio, né? Empreender hoje no país é desafiador, né? É para quem realmente... É doido. É doido, né? Quem está disposto a assumir risco, né? A se desafiar realmente. Eu sei que o varejo passa por um momento delicado, por um momento difícil e até os shoppings. Como é que está essa retomada? É promissora? O que o mercado está esperando para o final do ano, né? O segundo semestre está acabando. A gente espera um incremento, realmente, né? Não é à toa que a feira, a HFN, teve um aumento de 40% de inscritos. Aí isso reflete o interesse, né? Das pessoas em participarem da feira, em adquirirem novos equipamentos, novos serviços, né? Então isso já é um termômetro do que vem por aí. A gente sabe que no Brasil o mercado de comidas, enfim, bares e restaurantes é o segundo ou terceiro mais aberto por quem quer empreender, por quem perdeu o emprego, mas em compensação não tem capacitação. Quais as tuas dicas para quem quer começar a empreender num negócio de alimentação hoje? Sem querer vender o peixe, né? Da Brasel. Mas a Brasel é uma entidade que é muito atuante em capacitação. Então a gente tem parcerias com várias instituições, onde a gente está sempre promovendo cursos, workshops. Agora mesmo está acontecendo o Gourmet Experience, né? Que é uma plataforma de palestras voltadas para os empresários do setor. Ontem a gente teve o tema delivery, onde trouxemos César Lima, que é CEO da Help Aceleradora. E foi ex-diretor do iFood. Ele ampliou as ações do iFood aqui no Brasil. Tivemos também Natália Cifuentes, que é uma designer de cozinhas. E ela faz um trabalho de desenho realmente, de como você deve montar a sua cozinha para atender ao delivery. Hoje está acontecendo agora, hoje é dia 7, né? Está acontecendo agora gestão de pessoas. Maravilha. E amanhã, para quem estiver vendo esse vídeo, logo amanhã de manhã? Aí amanhã vai acontecer tendências. Estamos trazendo o Ivem Peloso, que ela vai falar sobre novas tecnologias na gastronomia, o que é que o restaurante tem que estar atento para poder atender as novas demandas. E Cristina Souza, que fala sobre a NRA, que é a National Retail de Chicago. Que é a maior feira do mundo de alimentação fora do ar. Aí a Cristina vai dar dicas do que vem por aí, das tendências próximas para os donos de bares e restaurantes estarem antenados, o que eles precisam estar ligados para não ficar para trás no mercado. Você, além de diretor, você tem o seu próprio negócio. Você é franqueado. Isso. É uma tendência o mercado de franquia? Está em expansão? Está em bastante expansão. A franquia é aquele negócio para o empreendedor que quer ter mais uma tranquilidade em relação ao teste do produto, né? Então, as franquias, geralmente, já foram testadas no mercado, a grande maioria, né? E eles funcionam como um modelo já pronto, com um manual operacional onde você deve seguir. E caso você siga aquele manual, você tem grandes chances de dar certo. E a minha franquia é o quanto-prima, mas eu estou há 16 anos já aí. Já tive franquia do Camarão e Companhia. E estou agora como também diretor executivo da Brasel, né? Maravilha. Conversei com o Eduardo nessa figura, é diretor da Brasel. Se as pessoas quiserem entrar em contato com a Brasel, qual o site? É a Brasel.com.br. Maravilha. Estamos no Instagram também, é a Brasel Underline PE. Aí basta entrar lá que a gente retorna e tal e apresenta aí a Brasel para quem quiser conhecer. Empreendendo o Brasil é coisa de doido. Au! Obrigado, Eduardo. Opa, obrigado, Eduardo. Deu certo, né? Obrigado, Eduardo.